Fala moçada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo é um vídeo rápido, um vídeo de unbox disso que acabou de chegar da China para mim. China? Não vai loto! Ah, então eu vou compartilhar com vocês o que é isso aqui, quanto eu paguei e eu acho que eu vou deixar o link na descrição, é, vou deixar o link na descrição. Eu tô aqui ó, com a base dessa placa, se eu não me engano eu paguei cento e poucos reais nessa base aqui, chegou pra mim tem mais ou menos uns 4, 5 dias, mas eu tava esperando abrir com vocês aqui, pra ver se eu não pego o corona sozinho, pra ver se vocês pegam carona na minha corona. Eu sei que não é certo a gente ficar tirando onda de chinês, porra, mas vá, vá lá, vamos brincar, cara, isso é só brincadeira, eu não estou querendo que ninguém pegue o corona, eu não tô querendo que ninguém se adoeça, eu sei que é uma doença séria, porque a internet tem gente chata para um caralho. Ai, não pode fazer piada com chinês, ai não, é só brincadeira, vou pegar ajuda do batata, para abrir, eu vou cortar primeiro aqui. Já cortei tudo aqui, batata, só para tu abrir por aí, tu quer dizer que eu tirei a pessoa tudinho, um suspensão, é, tu tá ligado que eu te chamei para abrir, né, que é por conta do corona, se desse alguma merda, eu tava primeiro contigo. Tu anda tossindo aí, teu corona não acaba nunca. Se você botar as olhinhas, é pra garantir o corona. Exatamente, lembra de onde é que esse ar tá vindo. Rapaz, veio bem embalado, veio bem embalado. Rapaz, é, pô, pra botar bastante corona nos outros. Aí tá cheio, pô. Pô, já dá pra ver de frente, show, hein. Show, Zaza, show. Então, pessoal, o vídeo é eu fazendo somente o unboxing aqui, batata, tu acha que isso aí serve para quem, minha? Calma aí, deixa eu terminar de ver aí, que eu tirei. É, abre aí para a galera entender o que que é. Isso aqui tá meio estranho. Tá esquisito. Esquisito. Galera, mostrar aqui para a galera direitinho. Pô, show de bola, hein, show de bola. Tu acha que você é para fazer o quê? Faz isso. É que eu tinha. E aí, batata? Não faço a menor ideia. Isso aqui é para segurar as placas de iPhone, bem, para poder segurar o ICISO. Isso aqui é só o unboxing. Se você gostar, se você quiser, nós fazemos um review disso aqui. Mas primeiro eu vou deixar o batata trabalhando uns dias. Vou já limpar minha mão com álcool gel. Batata? É, eu não vou aqui não expocar essas bolinhas. Muito obrigada. Não expoca essas bolinhas. Conte isso aí que minha mãe gosta de expocar. Se ela achava por aí, ela expoca. Tá aí, moçador. Isso aqui é a base da minha placa. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Aqui é um iPhone 7. Olha aí. Ela segura ali no canto. Tá vendo? Você pode botar aqui em cima. Ela segura também. Você pode botar a placa. E aqui você pode trabalhar mais tranquilamente com essa placa. Ela tem regulagens. Além de em cima e embaixo, de um lado e do outro. Ela regula aqui também, na parte de baixo. Para encaixar a placa ali na parte de baixo. E a placa fica bem segura para você poder fazer o que você quiser na placa. Eu comprei mais por conta disso aqui. Para segurar a biometria para a gente refazer. Segurar. Aqui é o lugar que segura os botões do iPhone. Para quando ele rasgar, a gente refazer. Eu estava treinando fazer isso aí. Mas é muito ruim ficar fazendo em cima da manta. Então, eu comprei. Eu comprei. Comprei, amigo. Estou aparecendo o chinês já. Eu comprei base e placa. Para poder fazer. Tá aí, ó. iPhone 7 na base e placa. Eu comprei base para ela fazer. Vou vir aqui para a câmera 1. Então, pessoal. Tá aí, ó. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostar, ó. Você pode comprar também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser que eu faça um review disso aqui. Enche esse vídeo de like. Aí eu vou saber que vocês vão gostar. Isso aqui é para a gente trabalhar com as nossas plaquinhas. Do iPhone. Tamo junto e valeu.